Não importa o que a vida vai tirar ou me dar É que mesmo quando estou triste estou me inveja celebrar O que interessa é que estou com os meus E eu tenho a bênção lá dos seus Tenho a minha tocha acesa Tenho a minha tocha acesa A minha tocha acesa Tenho a minha tocha acesa O mundo mostra a minha escuridão E eu levanto a minha tocha No meio dessa vida louca Onde o fraco sempre está no chão E o forte pisa seu irmão Mas eu não faço parte disso E eu não faço parte dessa comunhão Pois os meus caminhos eram te dão Disseram que vencem injusto Eu disse o sabor é do honesto Um salve pra amigo Ernesto Ele sabe que sou inquieto E que há cento anos já fiz um projeto Dia a dia estou no movimento Penso com força, trabalho com a mente Já vi onde vou, não preciso de alento Moça não tenta agradar-me Agrade ao teu namorado Que sofre de dia e de noite E tudo isso pra te conquistar Já não tenho tempo para distrações Minha jornada é em mais missões Sobre aquele que laça de tiro no escuro Não importa o que a vida vai tirar o medalh E que mesmo quando estou triste Tu me vejo a celebrar O que interessa é que estou com os meus E eu tenho a bênção lá dos seus E eu tenho a minha dor de acesa Oh God Eu tenho minha dor de acesa Oh family Oh minha dor de acesa Oh friends Eu tenho a minha dor de acesa Oh my life, oh my life, oh my life Disseram que o tempo dirá Disseram que o vento virá Cada ano que passa pergunta Se ainda faço o que já deixaram É do que sim, sim Ele disse como, como Eles viram quando eu caí, mas não viram quando eu subi Torcer pra que eu possa parar, mas nunca olho o que eu tô a fazer Eu não acordo, não venho de paz, venho ao mesmo sacrifício O meu fraco é uma guerra, a duva esporta com as bombas Todos os dias vivo nisso, como Deus não sei cantar com isso? Tô plantando uma tamareira, sei que um dia vai valer a pena Se o moreiro senta conquistado, é porque meu telefone não sai na terra Tô plantando uma tamareira, sei que um dia vai valer a pena Se o moreiro senta conquistado, é porque meu telefone não sai na terra Não importa o que a vida vai tirar ou me dar É que mesmo quando tô triste, tu me deixa celebrar O que interessa é que estou com os meus E eu tenho a bênção lá dos seus Tenho a minha tocha acesa Oh God Eu tenho a minha tocha acesa Oh Family A minha tocha acesa Oh Friends Eu tenho a minha tocha acesa Por isso tenho a minha tocha acesa Oh God Eu tenho a minha tocha acesa Oh Family A minha tocha acesa Oh Friends Eu tenho a minha tocha acesa Oh my life, oh my life, oh my life Tô plantando uma tamareira, sei que um dia vai valer a pena Se o moreiro senta conquistado, é porque meu telefone não sai na terra Pode tentar me soprar, pode tentar me ocultar Eu nunca vou apagar, tenho a tocha acesa até o mundo acabar Não importa o que a vida vai tirar ou matar É que mesmo quando tô triste, tu me deixa celebrar O que interessa é que estou com os meus E eu tenho a benção lá dos seus Eu tenho a minha tocha acesa Oh God Eu tenho a minha tocha acesa Oh Family A minha tocha acesa Oh Friends Eu tenho a minha tocha acesa Oh my life, oh my life, oh my life